Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou falar pra vocês, vou explicar pra vocês, contar algumas histórias e mostrar sobre a cultura do nosso país, do nosso Brasil, do nosso país. Hoje eu vou falar sobre o folclore. Então vai ser um vídeo especial sobre a cultura do nosso país, sobre a cultura do Brasil. Então eu vou explicar um pouco sobre o folclore, explicar o que é o folclore, contar algumas histórias, mostrar pra vocês os principais personagens do folclore e as histórias interessantes que tem. E é isso aí. Eu vou mostrar um pouco da cultura brasileira, um pouco da cultura do nosso país pra vocês, pra vocês conhecerem. E o mundo todo vai conhecer, o nosso país, o nosso Brasil, conhecer o Brasil, que a nossa cultura é muito rica, a cultura brasileira é muito rica, é muito bonita, é uma cultura linda e muito rica. Então se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Deixe a opinião de vocês. Então, o folclore. O folclore nada mais é do que a cultura brasileira, né? É o folclore. É a cultura brasileira, a cultura do povo brasileiro. Então existem várias histórias do folclore. Então vou lembrar algumas histórias aqui pra vocês e contar algumas histórias do folclore pra gente conhecer um pouco mais sobre o folclore. Então tem a história do Sassi Perere. Quem conhece o Sassi Perere? O Sassi é um personagem do folclore. Ele é... A característica do Sassi é basicamente essa. O Sassi, ele é um menino, é baixo, como se fosse uma criança de 10 anos, de 8 anos, mais ou menos. Uma criança de 8 anos, 9 anos, assim. É de cor negra. É ele negro, é um menino negro. Então o Sassi é um menino negro. E ele não tem uma perna. Então é uma criança, uma criança sem uma perna. E essa criança é negra, né? Então é um menino negro de uma perna só. Que usa um chapéu na cabeça. Um gorro vermelho. Como se fosse aquele chapéu do Papai Noel sem aquela bolinha de aquele popãozinho branco. É todo vermelho. Então é um chapéuzinho vermelho na cabeça. Como se fosse um gorro de um duende, um chapéu de um duende na cabeça. Um gorro vermelho. É a carapuça. É a carapuça vermelha na cabeça dele. E ele fuma um cachimbo. Além de ter um gorro vermelho na cabeça, ele fuma um cachimbo. E ele pula e ele sai pulando. Sai pulando de uma perna só. Então ele pula de uma perna só e aí ele faz várias travessuras. Quebra copo, quebra prato, quebra... Ele entra dentro de uma casa, quebra tudo e sai correndo. Ele fica rindo. Então é... E quando esse saci se junta com outros sacis, vários sacis, um conjunto de sacis, um grupo de sacis, aí eles fazem mais travessuras, mais brincadeiras, mais assim, vamos dizer assim, reinações, travessuras, brincadeiras. E geralmente é brincadeira de mau gosto, né? As brincadeiras do saci, o saci é muito... é um pé alta, né? Ele pula, ele vai, vai pra um lugar, vai pra outro. Uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Ela tá lá em cima, depois tá aí embaixo, tá correndo pra lá e pra cá. E aí, assim, ele mexe em tudo, né? Dizem quando a pessoa esquece alguma coisa, esqueceu alguma coisa, foi o saci que pegou e escondeu. Aí a pessoa guardou um objeto em algum lugar. E depois ela vai voltar pra aquele mesmo lugar pra ver se tava aquele objeto, e aquele objeto não tá mais. Dizem que foi o saci que pegou, que levou. Então, esse é o saci, esse é o saci, é um personagem do folclore, que tá em vários livros, em vários... na nossa cultura brasileira. Tem um outro personagem brasileiro que é o lobisomem. O lobisomem, ele é um homem, né? Que dizem que ele é filho de... É o sétimo filho de uma mãe que tem seis filhas, e ele é o sétimo. E dizem que ele vira lobisomem. Então, ele é o lobisomem, é um homem que, em noite de lua cheia, na sexta-feira, no dia de sexta-feira à noite, na noite de lua cheia, ele se transforma em lobo. Ele muda a forma dele e vai mudando a forma humana para a forma de um lobo. E aí, essa transformação, essa metástica, como é que se chama? É metamorfose. Essa metamorfose, essa transformação não se completa. Ele fica nisso. Ele fica meio homem e meio lobo. Meio homem e meio lobo. Meio lobo e meio homem. Então, ele... Por isso que é o lobisomem, né? Mistura de lobo com homem, né? Lobisomem. Aí, o lobisomem, durante o dia, ele é homem, mas à noite, tem um dia específico. Quando é na sexta-feira, à noite, quando dá meia-noite e essa noite é noite de lua cheia. Então, tem que ser essas coisas, essas três coisas. Tem que ser dia de sexta-feira e, além de ser dia de sexta-feira, tem que dar meia-noite, ter meia-noite para ele se transformar em lobisomem. Então, a sexta-feira tem que ser uma sexta-feira de lua cheia. Se for de outra lua, lua nova, minguante, lua crescente, não, tem que ser lua cheia, tem que ser noite de lua cheia. Então, tem que ser na noite de sexta-feira e essa noite tem que ser noite de lua cheia. E na noite de sexta-feira, na noite de lua cheia e quando chega meia-noite, quando é noite de lua cheia e quando é meia-noite, dá meia-noite, ele vira lobisomem. Esse homem vira lobisomem. E aí ele sai aprontando de noite e quando o dia amanhece ele volta a ser um homem normal como era antes. Às vezes, quando ele está em forma de lobisomem, vai para o cemitério, fica lá, por lá. Então, é isso. E de vez em quando isso acontece. Ele é um homem que vira um lobo. Então, ele vira um lobisomem. Então, esse homem vira lobisomem à noite, durante o dia é homem e à noite é lobisomem. E aí, quando é amanhã você volta a ser homem, aí vai os outros dias normais, tudo. Aí, quando chega naquele dia, naquela mesma situação que eu falei, na noite de sexta-feira, meia-noite, lua cheia, quando dá meia-noite, aí ele vira lobisomem. Só quando dá meia-noite. Quando dá meia-noite, ele vira lobisomem. E aí, passa a noite como lobisomem. Quando o dia amanhece, ele volta a ser o que era antes. Tem o Kurupira, que ele é um outro personagem, que ele é defensor da natureza. O Kurupira, ele tem os pés virados para trás, justamente porque ele fica na mata, para confundir as pessoas que entram na mata, para ele não ser encontrado, o Kurupira. Então, é um menino com os pés virados para trás, que fica andando pela mata, protegendo as florestas, protegendo as florestas, protegendo os animais, protegendo a natureza. Esse é o Kurupira, que a obrigação dele é a preocupação dele, mas é a proteção da natureza. O Kurupira, o Kurupira, o Kurupira é outro personagem do folclore, eu não tenho muita informação sobre ele, mas ele também parece que é defensor da natureza também, ele fica na floresta também. É como se fosse o espírito da floresta, o Kurupira. O Kurupira é um pássaro, é um pássaro que anda pelos céus, e diz que o canto dele é muito bonito, o canto do Kurupira é um canto muito bonito, às vezes ele solta um grito muito alto, que acaba ensurdecendo a pessoa que chega perto dele e escuta esse grito dele, esse canto dele, do Kurupira. Kurupira é um pássaro, dizem que é um pássaro mágico, e dizem que quando a pessoa encontra esse pássaro, vê esse pássaro, ela tem sorte. E às vezes ele tem um canto bonito, um canto lindo, bonito, e às vezes ele tem um canto muito ensurdecedor, que a pessoa dá um grito muito alto que a pessoa não consegue escutar, e esse é o Kurupira, que acaba doendo um pouco nos ouvidos, que é o canto do pássaro muito alto, né? E tem também um... deixa eu ver... tem um Kurupira, tem um Kurupira, tem um boi-tata. O boi-tata é como se fosse uma cobra, que tem vários olhos, e essa cobra vai engolindo os outros animais, e ele fica na floresta também, esse boi-tata. Então, como se fosse uma cobra grande, engole vários animais, que só aparece de noite, e ele tem um brilho, um brilho forte, e tem vários olhos assim, e sai engolindo todo tipo de animal que vem pela frente. O boi-tata é o boi-tata. Tem a... a mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma mula que não tem cabeça, então, no lugar da cabeça, sai um fogo, e no lugar da cabeça, a mula sem cabeça. Dizem que era uma mulher que virou uma mula, que é uma mulher que se casou com um padre, e aí ela virou mula sem cabeça. Tem a mula sem cabeça, tem várias histórias do folclore, tem a história do boto. O boto é como se fosse uma sereia, só que o boto é tipo um golfinho, é um golfo que fica no rio, no lago, no rio, e esse boto, ele parece que é o boto cor-de-rosa, boto cor-de-rosa, esse boto, ele, à noite, ele vira um homem muito bonito, que sai encantando as pessoas, as mulheres, e se transforma em um rapaz muito bonito à noite. E assim como o lobisomem, ele volta, quando o dia amece, ele volta a ser o boto. Então, dizem que quando as pessoas vêem o boto, ele está no rio, quando ele aparece de noite, aí se transforma na forma humana. Outro personagem do folclore, eles são muitos personagens do folclore, já falei do Saci, da Ambulância em Cabeça, do Curupira, do Boitatá, do Ambulância do Boto, deixa eu ver. Tem mais outros personagens do folclore. Então, tem muitos personagens aí, do folclore brasileiro. O Brasil é uma cultura muito rica, a maioria dos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena, origem tupi, origem indígena dos índios. mas também tem histórias vindas dos povos europeus, que vêm para cá para o Brasil, e dos africanos também. O Brasil é uma mistura das três raças, do branco, negro e índio, que formou o povo brasileiro. Então, essas são algumas histórias do folclore brasileiro. Então, é isso aí, pessoal. Deixo disponível a vocês e eu estou de bom com vocês. É isso aí. E aí Obrigado. 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 Obrigado.